Descarrado um bocadinho O João está constipado Não canta de peito aberto O João está constipado Não canta de peito aberto Como a meio fui o passado Dizem que é remédio sueto Como a meio fui o passado Dizem que é remédio sueto Isto não está direito Entraram em mau caminho Isto não está direito Entraram em mau caminho Pois já não se tem respeito Por aquele que é velhinho Pois já não se tem respeito Por aquele que é velhinho Isto é falta de carinho Vou cantar mais uma vez Isto é falta de carinho Vou tentar mais uma vez Aluno que o velhinho Ainda dá cabo nos três Aluno que o velhinho Ainda cabo nos três Ó João meu bom amigo Tudo duro como rochedos Ó João meu grande amigo Teus dentes são como rochedos Agora comeste o meu frio Vais saber os meus segredos Agora comeste o meu frio Vais saber os meus segredos 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 Andava-se sem saber Eu vim, fui para cantar Dentro do senso comum Eu vim, fui para cantar Dentro do senso comum Eu não vim aqui para dar O frio a cada um Eu não vim aqui para dar O frio a cada um Nós somos os três amigos Feitos de carne e manda Nós somos os três amigos Todos feitos de carne e manda A gente gosta de filhos Que gosta-se é de banana A gente gosta de filhos Que gosta de filhos Oh Bruno, muito salivas, tens que ser dos mais afoitos Oh Bruno, muito salivas, tens que ser dos mais afoitos Tens duas alternativas, a biscoita ou biscoitos Oh Bruno, já percebi que o João Silvana Oh Bruno, já percebi que o João Silvana E que ele gosta de ti, como um macaco de banana E que ele gosta de ti, como um macaco de banana A banana vou em brunola, no mais bonito papel A banana vou em brunola, no mais bonito papel E amanhã vais levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vais levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vais levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel E amanhã vai levá-la para os macacos de São Miguel Os piques vai descascar-me Eles vão-me ficar na rua Oh, valha-me Nossa Senhora Vocês vão ficar na rua Valha-me Nossa Senhora Que eu a quero descascar a tuba Antes de te ires embora Que eu a quero descascar a tuba Antes de te ires embora Ficamos no mesmo colchão Seria assim o José quer Ficamos no mesmo colchão Seria assim o José quer Porque dormir com o João É como estar com uma mulher Porque dormir com o João É como estar com uma mulher Tu como mulher me chamas Eu achei uma piada Quando mulher tu me chamas Eu achei uma piada Se uma mulher sem mamas Daqui tu não mamas nada Se uma mulher sem mamas Tu daqui não mamas nada Deves pensar, oh João Nessa saúde e na vida Tu deves pensar, João Na saúde e na tua vida Para mim essa rotidão Foi uma banana Não comida Para mim essa rotidão Foi uma banana Não comida A garganta ficou estragada E eu sei o que aconteceu A garganta ficou cansada Mas eu sei o que aconteceu Foi uma banana estragada Dos lados de São Bartolomeu Foi uma banana estragada Dos lados de São Bartolomeu O cantar é uma luta Mas a noite vai cumprida O cantar é uma luta Mas a noite vai cumprida Nós vamos deixar a fruta E passar a despedida Nós vamos deixar a fruta E passar a despedida Canta até que a voz me doa Na área de Santa Cruz Canta até que a vez me doa Na área de Santa Cruz Se a garganta estivesse boa Desenvolve-me, Jesus Se a garganta estivesse boa Desenvolve-me, Jesus Adeus a quem trabalhou Sempre pelo bem do João Paulo Adeus a quem trabalhou Sempre pelo bem do João Paulo E adeus a quem se sentou Hoje no centro social Adeus a quem se sentou Hoje no centro social Adeus, salva que me seduz Adeus, salva-te o meu fiel Adeus, salva que me seduz E salva-te o meu fiel Santa Rita e Santa Cruz São Jorge e São Miguel Santa Rita e São Carlos São Jorge e São Miguel A mão quero apertar A este José especial A mão quero apertar Ao José especial E é como cumprimentar Este povo do João Paulo Mas já que chega o fim Acabei infelizmente Mas já que chega o fim Cantei e fiquei contente Quando precisarem de mim Eu vou ter eid of a noite Quando precisarem de mim Eu vou ter eid of a noite Aplausos